Galera, dando um rolê hoje num carrinho diferente, hein, Corsinha Weekend, ó, Corsa Wagon, top, lá do Bessoa, finalzinho completinho, ó, funcionando tudo, brabo, hein, eu deixo aqui comigo, ele mexe lá na parte pra mim na suspensão, é um carro completo da época, ó, servidorzinho elétrico, veja se funciona legal, é, tá funcionando, deu um grauzinho ali, brabo pra caramba, daqui a pouquinho eu vou filmar de por fora, vamos dar uma saída com o carro aqui, ronquinho gostoso, hein, muito top, primeirinha, ó, aí, a pausa com abastecimento, carro liso, liso, liso demais, vocês tem que ver o ronco disso, ó, o carrinho do amigo Anderson Bessor, amiga de rolo, hein, amigo vende, com ração do carro, impecável, top demais, rapaz, vou te falar um negócio, hein, botamos 100 em prata, bagulho mal mexeu, Deus me livre, cara, a casa já tá muito cara, aí, se liga na tomada do carro, aí, galera, tamo falando de um carro, da época de 95 e tal, com controle de regulagem, igual os importados da época, muito, muito padrão, o carrinho, cara, gostei bastante, tá, bastante completinho, é, puxadinho, o retrocesso dele é animal, mano, o escape ficou muito bem feito, top, parabéns, achei um pouquinho de dificuldade só no ponto-ataco aqui, mas, meu pé já não, né, meu pé pequenininho, então, ó, computadorzinho de bordo, tudão, muito brabo o carro, ó, galera, finalizamos aí nossa voltinha rápida no carro, tá, segue a página do amigo lá, ó, só seguir, sucesso, hein, esse moleque é da antiga, e aí, ó, 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 ó,